Olá pessoal, beleza? Tudo certo por aí? E você sabe como medir a internet que você tem na sua casa? Já chegou a fazer alguma medição aí pra saber quanto tu tá recebendo de internet? Se realmente o pacote que você contratou está chegando até a sua localização? Então eu vou mostrar pra você, vou deixar três sites aí pra ti que vão poder te ajudar a fazer essa medição pra ti pra que você saiba quanto você tá recebendo de internet na tua casa. Beleza? Vamos lá mostrar esses três sites aí pra te ajudar aí com essa dica legal. Muito bem, vamos lá então pessoal, vamos lá pra... Vamos começar aqui por esse aqui, ó. Bom, abri o site e ele já começa a fazer a medição, que é o Minha Conexão. Então é bem legal aqui, ó, já vou medir aqui, eu tenho uma contratação aqui, eu tenho contratado 20 MB. Depois eu vou estar alterando aí pra 50, não, é 65 MB, acho que é. Mas vamos ver, por enquanto eu tenho 20. Então aqui, ó, tá dando 20 MB e vamos ver o upload. Tá chegando realmente os 20 MB, então aí. Lembrando que se você tá com muita coisa aberta, um tonal revelador, isso influencia também, tá? Pra não... no teste, tá? Então aqui beleza, ó, fiz o testezinho aqui, já deu os 20 MB que eu realmente tenho contratado. Vamos ver pelo outro site agora, então esse aqui, ó, Minha Conexão. Vou deixar na descrição do vídeo os três sites pra que vocês possam fazer esses testes na sua casa. Ou já deixa na descrição do vídeo aí se foi útil pra ti esses testes aí, se foi legal aí. Deu certinho aí. Então tá atualizando aqui, aqui, pede pra você iniciar o teste no ideal medidor de velocidade. Então vou clicar aqui. Já vai fazer a medição aqui também. Lembrando que aqui no outro, deu 20 com 16. Vamos ver se esse daqui vai dar mais ou menos isso aí. Esse aqui é um pouco mais demoradinho. Mas parece bem eficaz. Então aqui, já deu o resultado 15 com 68, tá? Esse já tá marcando que deu 15 com 68. Deu menos que tá marcando no outro. Mas olha só, você pode... Entre 15 e tendo 20 por aí, mais ou menos, até porque eu fui contratar de 20. Eu tenho 20 no caso. Aí você tem que ver quanto que você tem. Mas chegando a 15, calculando que eu tenho muitas coisas abertas ainda e eu tô utilizando a internet, então... É... Em celulares, outras coisas que eu estou utilizando agora no momento. 15 razoavelmente tá dentro do parâmetro. Posso fazer novamente se eu quiser, clicando aqui. Vamos para então o último aqui. Que é o Beta, o CIMET. Que pra... Esse aqui também é um ótimo site. Então, tu abre ele e ele já começa a fazer o teste aqui da internet pra ti. Dos três aí, só o... O do meio ali que ele pede pra você clicar em iniciar. Vamos ver aqui quanto que vai dar aqui no CIMET. Lembrando que esse CIMET que ele tá marcando aqui... Mas eu vou deixar terminar aqui pra ver. Tá marcando 18. Mas o essencial aqui tá aqui, tá São Paulo. Como eu moro em Santa Catarina, você tem que ver o que é mais aproximado de você. Então eu vou colocar aqui em Florianópolis. Ele vai fazer uma nova medição. Deu 18 antes. Vamos ver agora. Mas aí vai ficar... Se tiver em termos de 15 a 20, pra mim tá ótimo. Tá ideal. Pode ficar muito abaixo. Então aqui já calculou aqui, né? Já deu... Tá chegando 17 pra mim aí, então... Então tá... Tá mais ou menos é o que foi... É o que foi mais ou menos tá contratado, tá? Lembrando que levando em consideração tudo que eu tô utilizando em internet. Aqui no computador. É isso aí mesmo. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado com essa dica aí bem legal. Talvez você nem sabia que tinha esses sites aí pra você fazer as suas medições. Pra saber quanto que você tá recebendo de internet na tua casa. Porque às vezes a gente contrata o pacote e se você não fizer... Você por tua conta ir lá e medir e fazer... Às vezes a gente nem sabe quanto que tá recebendo. Se realmente tá chegando aquele pacote contratado em casa. Então é bem legal às vezes tu tá por dentro disso e fazer a tua própria consulta aí. Fazer seu próprio teste em casa. Tá bom? Então beleza, pessoal. Espero que você fique bem satisfeito com essa dica. Eu espero que te ajude também. Espero que você acesse os sites e faça seus testes em casa. E comenta aí na descrição do vídeo se pra você conseguiu fazer o teste. E se mais ou menos bateu com o que você tem contratado aí, tá? Beleza então, pessoal? Então se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no meu canal. Sempre tem vídeo novo sobre tecnologias aí, dicas, redes sociais e tudo mais. Até o próximo vídeo então, pessoal. Tchau, tchau.